Raíssa está aqui, mais uma vez, a nossa querida Raíssa, né? Tudo bem, Raíssa? Como é que vai você? Tudo bem, boa tarde. Você já faz parte do quadro aqui do SEAB, o nosso programa, com a sua simpatia, né? Que coisa boa. E Raíssa, a gente tem observado que houve até uma comemoração, que eu estou sabendo, os bastidores, né? Lá do SEAB, viu, doutora Cláudia? Por causa do... a demanda em busca do microcrédio aumentou, não lhe disse, doutora Cláudia? É assim que se faz, doutora Cláudia. É verdade. Não, é verdade aí, ó. Uma comemoração que as metas foram alcançadas, as metas foram atingidas. Deixa eu ver se a Raíssa, será que o repórter Zé Sérgio sabe mais do SEAB do que ela? É verdade ou não? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Que bom, Raíssa. É mais ou menos isso que eu falei? É isso mesmo, a gente alcançou as metas, né? Que o programa aqui é só sucesso. Sim, qual é o assunto em baila hoje do SEAB que você traz? Qual é o assunto em baila? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o programa de afiliados, né? Que é uma oportunidade das pessoas poderem ganhar uma renda extra através das indicações. Como assim? Exemplifica. Nós temos dois produtos no SEAB, que é o que eu sempre venho falando aqui, que é o produto para saneamento básico. Sim, tá em baila isso aí. Oi? Tá em baila, falamos aqui no último entrevistado. As pessoas que começarem a se cadastrarem, né? Começarem a indicar para esse produto e o crédito for aprovado, né? A pessoa ganha uma bonificação em cima desses créditos. E aí, não somente para saneamento, mas também para créditos para pequenas empresas que têm CNPJ aberto também. Que é o nosso produto Master. Então, são dois produtos. O de saneamento e o produto Master. O produto Master. Agora, Raíssa, a gente tem observado que o último entrevistado aqui foi um cidadão que veio aqui. Digo, é o nome dele. É tanta coisa aqui na nossa cabeça, tá entendendo? E ele falou muito sobre esse projeto Saniar que você falou aí, né? E parece que o projeto Saniar, as pessoas estão muito em busca do projeto Saniar, né, Raíssa? É, porque é uma deficiência que a gente tem no nosso Brasil todo, né? Essa falta de saneamento básico. Então, é um crédito voltado para as famílias poderem investir em banheiro, construção, encanação, poço artesiano, até mesmo o filtro purificador de água. Sim. Então, é bem voltado, assim, para essa área. Essa área, o purificador de água funciona mesmo, né? Você coloca o filtro, depois tira, muda, fica fazendo a mudança e água pura e salva. É, é indicado para locais que tem águas insalubres, tem o dor, né, que não tem água de qualidade. Então, a gente indica o filtro purificador de água, né, para ter uma melhor qualidade de vida e saúde. Olha, eu quero até aproveitar, mandar um abraço aí para meu amigo Elton, o João Vitor e a Daiane. A Daiane está onde é, Buritico Poo? Está em Buritico Poo. A área comercial, né? Está. É, a nossa querida Janaína. É, em Caxias. Sim. E a Manuela é do marketing, não é isso? É. Mas está todo mundo trabalhando entrosado, né? Todo mundo é. Parece que é uma rede, né, de... É uma rede que funciona legal, né? Agora, a gente percebe, Raíssa, que, vamos dizer assim, o CEAP, mesmo nessa pandemia de quase dois anos, mas ele não parou. As pessoas, mesmo na pandemia, continuaram procurando o CEAP para resolver as suas questões. Interessante isso, né? É, porque foi bem na época que o pessoal realmente precisou ali de um capital de giro, né? Para investir no seu negócio, né? Para dar uma segurada no seu empreendimento. Então, o nosso papel social, assim, é muito importante em relação a isso, né? E na pandemia estava lá o CEAP para dar... Para ajudar. Para dar as mãos. E até hoje, até pós-pandemia, a gente está aqui. Agora, Raíssa, veja bem, olha, você que está nos assistindo, você que é empreendedor ou empreendedora, agora, por gentileza aqui, o Clóvis, empreendedor ou empreendedora, tá? Que já veio aqui, Saldão, eu te estimulo. Tem um testemunho aí, que eu vou mandar, no final da sua entrevista, eu vou mostrar. É muito importante que os empreendedores e empreendedoras, pelo que eu percebi, Raíssa, eles receberam crédito, estão pagando, eles podem, mesmo pagando, ir atrás de novo crédito. Eles podem fazer isso, né? Isso. Como? Depende da capacidade dele de pagamento, né? Porque a gente tem o cuidado de... É, mas no primeiro ele já está investido, já tem uma renda, né? Isso, já tem. Sim. Aí, tem acontecido isso normalmente, que os empreendedores e empreendedoras... Fazem a renovação do crédito. A renovação do crédito, sim. Faz a renovação do crédito. É bom, tem sido normal isso lá? Isso, muito, sempre. Sempre, não para, né? Não, graças a Deus. Agora, sim, concluiu, você ia falar alguma coisa, o que você falou? Quer dizer alguma coisa aí? Não, não. O WhatsApp, qual é o WhatsApp que todo mundo já sabe? 2107? Já sabe, né? 2107, 3027. É o nosso WhatsApp. 2107, 3027. Olha, se você ligar agora e diz assim, ó, eu estou assistindo o programa do Zé Servido com a Raíssa e eu quero saber, para você me dar detalhes dessa história. Aí, quantos atendentes tem lá? Quantos, Zé? Nossa, tem muitos. A gente tem equipe digital, a gente tem equipe que trabalha em loco, né? E só lembrando, a gente tem o 0800, que é o de ligação, que é o 0800-885-0135 e o WhatsApp, 2107-3027. Que legal! Olha, rápido e objetivo, porque quando você objetivamente fala os detalhes, as pessoas consomem melhor, né? Não, Raíssa, não é? Então, Raíssa, só para finalizar, deixa um recado. As pessoas que nos assistem no Maranhão, no Brasil e no mundo, né? Porque o mundo tem alguém que mora da... o cara mora no Maranhão, tem um parente que mora, não sei aonde, na Ásia, na África, que não mora do Talibã. Pronto. Aí está fora. Entendeu? Então, na verdade, é importante que você deixe um recado para que as pessoas despertem para esse crédito. Que as pessoas, às vezes, ficam com medo, eu vou lá, eu não tenho nenhuma garantia para dar, não tem nada. Como é que funciona mesmo? Com garantia ou sem garantia? Com a cara e a coragem? Como é que é? Sem garantia. A gente trabalha muito com aval solidário também. Olha, aval solidário, escuta. É, faz o grupo, né? Faz o grupo e fica ali o aval solidário. Sim. É um grupo de, no mínimo, três pessoas. A gente também trabalha com renda comprovada, né? E a gente está aí para ajudar em diversas áreas, tanto no empreendimento, quanto na residência, na área de saúde. E também agora, com essa novidade, da oportunidade de você estar ganhando uma renda extra através das indicações. Pronto! Então, você vai ficar agora com um testemunho, um testemunho de uma senhora que fala do CEAP, que é a melhor coisa que tem, o testemunho do ser humano que foi beneficiado. Tem que ver? Rapinha, joga no autoestimunho do CEAP aí, por gentileza. Confira aí. Me chamo Natália, sou de Penalva, Maranhão e hoje eu vim aqui contar a minha relação com o CEAP. Comecei como sacoleira, né? Na minha cidade de Bate Penalva, vender calcinha e setear na sacola. E eu tinha um projeto de abrir uma loja, de expandir meu negócio. E foi aí que eu procurei o CEAP. Sempre tive muita habilidade com roupa, sempre tive... A minha paixão é vender confecção, a minha paixão é vender roupa, é estar no meio das minhas clientes. Eu adoro estar ali junto com minhas clientes, vendendo, fazendo fotos, fazendo vídeo. Essa sou eu, a Natália Fashion. E eu trabalhei três anos como sacoleira. E aí foi que eu procurei o CEAP. Encontrei cinco pessoas maravilhosas que me ajudaram também, que foi o grupo que eu arrumei. Fiz o meu primeiro crédito com essas pessoas. Ia renovando. Toda vez que eu renovava, a gente pagava certinho. Ia renovando o crédito e o dinheiro ia só aumentando. Foi aí que eu abri a minha loja em Tenal, o Banco de Capital, o CEAP. Abri também uma loja em Viana. Conseguimos abrir uma loja em Viana. E depois eu tive necessidade de abrir uma loja aqui em São Luís, Maranhão. Meu marido teve que vir pra cá, pra São Luís. Eu tive que vir embora pra cá, pra São Luís. Foi aí que a gente teve a necessidade de abrir uma loja aqui em São Luís. E hoje a nossa loja fica localizada ali na Avenida do Jardim América, Cidade Operária. A minha maior missão de vida como empreendedora foi correr atrás, que nada é fácil, né? Pra mim estar aqui hoje falando do meu empreendimento, da minha loja, não foi nada fácil. Tudo... Eu tive muita dificuldade também e eu quero falar pra vocês. Que você que tem uma loja, que tem um empreendimento, que queira crescer no seu negócio, persista, insista e nunca desista. Eu quase dormi os seguidores, então.